Transcrição e Legendas Pedro Negri Rapaziada, ainda não trompei o mano ainda Não trompei o mano que me fechou lá E aqui, ixi, vai começar a chover Aquele Renonessal, vamos pegar aqui, mano, essa avenidinha Ai, papai Ai, papai E aí, família, como é que vocês estão? Estão de boa? Estão de boa Nossa Nossa Meu Deus Nossa, essa moto é um tesão, rapaz Rapaziada Só por Deus, irmão Só por Deus, cachorro E aí, como é que vocês estão? Estão suaves? Estão de boa? Passando pra agradecer aí, mano Geralt tá curtindo aí Geralt tá curtindo os vídeos de moto Por que nós é naquele pique? Você tá ligado, né? Oxe, tá fechado aqui, por quê? A galera falando pra pintar as rodas Não sei que jeito que eu pinto as rodas Então deixa aí Que aí vocês me falam como é que pinta a roda, demorou? É, nóis Vamos dar um pião, vamos dar uma escadinha ali na aricanduva E só vamos, Crayson Demorou? Ha, ha, ha Ai, moleque Vamos ali rapidinho Colar no coroa ali, né? Ixi, olha os garupas Olha os garupas Ha, não paro Não paro nem fudendo Caraca, fião Cê é louco, filho? Sai, 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 já Esse cara tá lá atrás, fi Sai, sai, sai Puta, mano Aqui não dá pra passar, mano Eles não tão vindo, não Cê é louco, filho Olha outra polícia ali Mano, é foda Sair à noite é foda, mano Puta que pariu, mano Meu bagulho tá quase caindo aqui, mano Olha Eu vou encostar aqui, mano Cê é louco Fora embora Cê é louco Nossa, mano Que tensão do caralho, mano Achei que até tinha perdido No meu celular, fi Fica de olho Cê é louco Por isso que é foda sair à noite, rapaziada Os malucos não vêem mais, não Tem que ficar ligeiro, mano Caralho, fi O bagulho foi louco, hein Abre, fi Abre Ah, beleza Três horas pra abrir De chinelão na quebrada Solzão estralando Tô de boa Já rezei um pai nosso Agradecendo a Deus Dei um beijão na coroa Liberdade é sagrada Família é tudo Tem que cultivar Amanhã pode ser tarde Valorize enquanto dá Só tô de passagem Vivendo a vida Cumprindo a minha missão Desfrutando do pote Que não foi fácil Não sei de andar de bução Hoje em dia Os quatro reais da passagem Eu dou pros menores no farol De hornete amarela Chave nas tatu Só conquista quem faz em prol De hornete amarela Chave nas tatu Só conquista quem faz em prol De hornete amarela Chave nas tatu Só conquista quem faz em prol E quem diria Um dia hoje se calou Sou mais um maluqueiro Da favela vencedor E pros bicos sujos Segura Nós tá em alta Enquanto eles falavam Cala do que nós trampava E quem diria Um dia hoje se calou Sou mais um maluqueiro Da favela vencedor E pros bicos sujos Segura Nós tá em alta Enquanto eles falavam Cala do que nós trampava Enquanto eles falavam Cala do que nós trampava E ae DJ Russo Segura mais uma pedrada DJ Russo Não dá Não dá Não dá De chinelão na quebrada Solzão estralando Tô de boa Já revei um pai nosso Agradecendo a Deus Dei um beijão na coroa Liberdade é sagrada Família é tudo Tem que cultivar Amanhã pode ser tarde Valorize enquanto dá Só tô de passagem Vivendo a vida Cumprindo a minha missão Desfrutando do corte Que não foi fácil Cansei de andar de busão Hoje em dia Os quatro reais da passagem Eu dou pros menores no farol De hornete amarela Chave nas tatu Só conquista quem faz em prol De hornete amarela Chave nas tatu Só conquista quem faz em prol De hornete amarela Chave nas tatu Só conquista quem faz em prol E quem diria Um dia hoje se calou Sou mais um maluqueiro Da favela vencedor E pros bicos sujos Segura Nós tá em alta Enquanto eles falavam Calado que nós trampava E quem diria Um dia hoje se calou Sou mais um maluqueiro Da favela vencedor E pros bicos sujos Pega ai Amaral Você tá achando que você era Tudo isso mesmo Olha esse Santana rapaziada O Amaral achou que eu tava com tudo isso Me dá esse cara Pega ele gole Pega Pega ele gole Pega ele gole Monsanta não Monsanta não Ó Ave Maria Nossa aí ó Tá faltando alguém Ó tem alguém aí 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 Posso gravar aqui em cima De algum lugar aí Posso gravar aqui em cima Segurando Será que se eu subir aqui em cima Não dá nada Preciso gravar pro meu canal Pode gravar Viu Vai ter bateria lá embaixo Lá de kart Demorou Só dá uma volta comigo Eu vou subir aqui Não vai lá Aqui eu seguro Pera aí Vai De chinelo na quebrada Solzão estralando Tô de boa Já rezei um pai nosso Agradecendo a Deus Dei um beijão na coroa Liberdade é sagrada Família é tudo Tem que cultivar Amanhã pode ser tarde Valoriza enquanto dá Só tô de passagem Vivendo a vida Cumprindo a minha missão Desfrutando do cote Que não foi fácil Cansei de andar de busão Hoje em dia Os quatro reais da passagem Eu dou pros menores no farol De hornete amarela Chave na estátua Só conquista Quem faz em... Eu sempre me foda Nesses bagulho, né? Ó É a vida, véi Ó quem tá aí, ó Grande John Suado, pai De boa? Beleza Olha, ó Quem conhece esse mano aqui? MC Rodolfinho, cara Caralho, sério? Mano, veio lá do Acre lá Trombamos Finalmente a galera Vim falando pra lá gravar junto É nóis, cara Ai, tamo gravando Não vamos correr hoje Não vou fazer nada mais Os caras que é o Racha Que é o Racha Cadê seu carro? Então a gente tentou trazer Mas ia ser muito pesado Pra trazer Fica muito caro Não, então Eu tentei trazer Meu documento tá atrasado Trombei três polícia federal É, acelerava Te juro por Deus Perguntei um abraço O policial olhou pro Carracinha No pedágio Ele olhou pra mim Falei assim Eu não vou acabar com o Santos E você? Ele virou a cara E você é tremendo Não, eu vira assim, mano Fingi tipo, não Eu tenho escapamento do Capão É legalizado Legalizado no Capão? Com certeza Bagulho, moço Vai participar da Ola também Do turbão? Vamos, vamos Onde vai ser? É aqui mesmo Vai vir lá de baixo Aqui, né? Tá, demorou Já já não vai dar uns pipoca aí Demorou? Um minuto no corte Um minuto, aguenta? Um minuto? Não, não aguenta não Calma, pai Eu preciso voltar 200 quilômetros Tem que voltar rodando, né? Sim Vai ser rapaziada Dependendo style Filha da puta Colou aí, mano Tá ali o Ale também E é nóis, caralho Tamo junto Logo, logo vai lá em casa Passar uma semaninha lá Pra nós fazer umas merdas Acelerar tudo É nóis, cara Pra quem não conhece É Digo ou Digger? Dile Digo 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 Mano, Digo 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 Vai lá no canal dele lá Moleque é das antigas Esse começou primeiro que eu Com gol, mano Verdade Verdade Eu vi os vídeos dele Na verdade Vou contar um bagulho aqui Eu comecei a fazer vídeo de gol Por causa dele Sério? Ele postava lá os vídeos dele E não sei quem falou pra mim Falou Mano, já tem um maluco Que posta vídeo De gol Aí eu fui ver Eu falei Caralho Pensei que eu ia ser o primeiro Filho da puta Mas foi meio parida A gente costurou Foi Não, mas você começou bem antes Tipo, você começou Eu olhei lá Uns 3, 4 meses antes Você começou Gol, gol Aí eu fui Lancei gol também Explodiu E aí eu e ele Pai Bagulho de gol É eu e ele Primeiro ele Depois eu Aí depois veio um monte de gol quadrado Gol redondo Gol bola Gol cortado Tem de tudo agora Você é louco Respeita aqui Respeita que aqui é mais antigo que eu É nóis, caralho Tamo junto Um abraço Respeita que aqui é mais antigo que eu fiz Setor Bom Igreja Ele 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 Lá Ele Com Ele Ele E C Ele 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.